Salve galerinha, todo mundo tranquilo, né? Bom, olha só, hoje eu vou trazer pra vocês uma coisa que eu vejo o pessoal tem muita dificuldade, mas eu vou trazer mais, como sempre, com relação a este tipo de coisa que envolve o modem de vocês, tentem aproveitar a parte teórica, tá? Porque a parte prática vai mudar um pouquinho de acordo com o que você tá tentando fazer e o seu modem, beleza? Então vamos lá, o assunto de hoje é port-forte, o encaminhamento de portas. O que é uma porta pra começar? Pra quem não viu, pra quem não sabe, muitas coisas que eu vou falar aqui agora, nós temos vídeo no canal sobre isso. Então eu vou deixar na descrição vídeo sobre IP e vídeo sobre TNS pra vocês assistirem em casa, pra vocês verem um pouquinho de teoria, tá? Sobre isso aqui, porque eu vou falar esses termos e se você não sabe o que é, os vídeos vão estar aí embaixo. A porta, nada mais, nada menos que um serviço quando ele roda na web, na web não, um serviço quando ele roda, ele precisa de uma porta para comunicar com o computador. Então, por exemplo, eu tenho vários serviços que rodam no meu Linux aqui. Ou, por exemplo, eu tenho... SSH na porta 80, VM-159-00, tem HTML na porta 80, perdão, SSH na porta 22, FTP na 21, se não me engano, VM-159-00, tem o serviço de DNS que roda, que não é qual a porta que é, tem o HTML que roda na porta 80, só que no meu caso, que eu tenho um setor em casa com um monte de serviço rodando e todos os serviços usam, tem uma interface web pra você poder trabalhar com eles, você começa a dar um problema quando você põe vários serviços na mesma máquina, tá? Porque, por exemplo, se todo serviço roda na coisa máquina, todo serviço roda na porta 80, muitas das vezes quando a gente está com um serviço... Vou dar um exemplo pra vocês, por exemplo, o Pyhole e o Grafana e o Bitwarden meu estão na mesma máquina. Só que o Pyhole e o roda na porta 80, só que é barra de mim, pelo menos no meu caso, pra entrar no painel do Pyhole é assim. Tem vídeo de descrição sobre o Pyhole também, só que vocês procurarem aí. Já o Grafana, ele veio com o padrão da porta 3000, então pelo menos no facilitador eu tive que mudar a porta do Grafana pra poder acessar ele. Por quê? Veja o IP, os dois são 1.5 no final. Se eu não tivesse a porta pra diferenciar, ele ia acessar um serviço e pronto. Então por isso nós mudamos as portas dos serviços web, pelo menos no meu caso, assim. E o Bitwarden eu tive que mudar, obviamente, porque eu já tinha dois serviços rodando ali. Se você quiser dentro de casa, só com o seu IP, não tem problema, vai funcionar. Se você põe a porta e funcione, beleza, estão precisando do seu Wi-Fi. Só que, por exemplo, o Bitwarden é um serviço que eu quero fora de casa. O Nextcloud que tá aqui, que tá em outra máquina, eu também quero o serviço fora de casa. Só que nesse caso eu vou criar outro problema. Eu tenho um servidor web na minha casa, que eu hospeda já alguns sites, que estão usando a porta 80. Esses sites são bonitinhos, são curtos, quer que as pessoas vejam qual o site é, acessem ele. Então eu não vou por porta para dificultar, é no seu que.com.br. Mas os meus serviços podem ser o nome mais complexo possível, porque eu sei quais são. Eu vou anotar, eu vou por um aplicativo, não preciso lembrar disso mais. Só que eu não consigo acessar, porque se eu pegar e colocar o IP externo que eu tenho aqui em casa, lá no IP da operadora, eu não vou conseguir acessar. Eu não vou conseguir acessar porque eu vou acessar a página web. Uma delas, o Apache vai fazer o default para alguma página e vai mostrar só ela. Então se eu pôr o meu IP em dois pontos em alguma porta, eu acesso especificamente a porta que eu quero, se eu configurar o encaminhamento de porta, tá? Então vamos, depois de muito tempo, soltar a vinheta para ver como faz isso, porque é bem simples fazer encaminhamento de porta. Bom, para fazer o encaminhamento de porta, então é o seguinte, a primeira coisa que vocês já perceberam é que eu não vou mostrar aqui agora como faz. Eu não vou ensinar como faz, como troca, como se troca de porta em nenhum dos serviços, se é Apache, Indynex ou Lash TVPD. Já estão os serviços funcionando e instalados, então, por exemplo, Byron tem vídeo no canal, Grafona tem vídeo no canal, Bitwarding, Apache, eu vou fazer o vídeo ainda, mas provavelmente, se você não ver o vídeo e não lançar o link, já vão voltar para o canal, procurem aí. NetCloud tem vídeo no canal, então tudo isso já tem vídeo no canal para vocês saberem como instalar, como fazer funcionar. Depois do que vai faltar, agora ele dá um port forward para você acessar de fora, tá? Primeira coisa que vai ter também, que eu não vou mostrar aqui, é uma conta do no IP. No IP é graça, mas todo mês expira o meu DNS. Não tem problema, só você ir lá e renovar todo mês. Dois dias antes de vencer, você vai lá e manda renovar, você continua tendo aquele DNS para você. Ou faz igual eu que pago. Não é caro, por tanto que eu uso ele. Agora se você for usar pouco, uso grátis, você vai renovar todo mês. Não vou assim fazer quando tem que pagar. Então, já instalou o IP em todas essas máquinas, já configurei o IP em todas essas máquinas, para que o meu DNS saiba que é aquela máquina que corresponde a ela, tá? Isso é necessário ser feito também. Não tenho vídeo no meu primeiro no canal, mas talvez eu faça um, se vocês querem, deixe na descrição que eu mostro como fazer. Mas bom, e o port forward então? É bem simples, né? Vamos lá, vamos aumentar o nosso modem aqui. Aí a hora, onde vai estar o port forward no seu modem, eu não sei, não sei nem que modem você tem, né? Mas eu vou vir aqui no meu então, meu application port forward, meu modem é o ZTE F1680, tá? Então é aqui. E aqui o que você vai fazer? Olha essa minha tabelinha aqui. Vai estar um pouco porrada, talvez, ou não, não sei. Vamos ver o que eu preciso porrar aqui. Mas, eu coloquei a porta de entrada da internet, o WAN, WAN é a internet, pode ir ao mundo lá fora. E qual porta ela vai corresponder dentro? Então quer dizer o quê? Quando eu entrar com a porta 8080 aqui, ele vai me direcionar para a porta 80 deste computador, deste IP. Ou seja, se o meu modem se avalar uma inquisição de algum site, na porta 8080, então, por exemplo, coloquei aqui no caso, esse é o Nextcloud. O Nextcloud vai estar lá assim, o Nextcloud do Garcia explica ponto com dois pontos 8080. Ele sabe que eu tenho que pegar esse serviço e mandar para o 928.1.5 na porta 80. Isso é caminhamento de porta. Ele pega uma porta que entra na sua WAN, no externo, e, internamente, manda para onde deve ir, correto? No meu caso, para fazer isso aqui, então, aqui, ó, teste do Garcia explica. Protocolo que você quiser, no caso, DCP. O IP de entrada, não me importa, são todos, deixam em branco. Qual a fornição de entrada? O WAN. E também não tem outra equipe para você escolher, porque, no meu caso, só tem um vídeo de entrada, só o cabo, né? Que tem, por exemplo, você pode colocar ligado na fibra ótica, e no 3G, se cai em um, o outro assunto. O Brasil também deve ter isso. A porta de entrada, né? Se eu tenho um range de portas diferentes, são 10 portas, eu posso pôr aqui, então, por exemplo, porta 100, a porta 110. Não, é só uma porta. Então, porta 100, porta 100. Você põe em atalho e sai da mesma porta. Tá? E aqui, qual IP que você quer que... corresponda a esse portaforga específico, e a questão das portas aqui, começo e final, é a mesma coisa. Então, a porta 100, a porta 100, ou se é de 100 a 110, 100 a 110, isso. Você vem aqui, adiciona, ah, tá, aqui eu vou ver que tem que ser igual. Esses dois valores aqui, 100 a 100, tem que ser igual aqui embaixo, 100 a 100. Quero dizer, se tem uma variação de porta em cima ou embaixo, essa variação tem que estar no mesmo lugar. Então, como é uma porta só 100 a 100, não vai deixar, mas vamos colocar uma diferente pra vocês verem. Se fosse uma variação de 10 portas, eu teria que colocar 10 portas diferentes aqui, pra, por exemplo, 500 a 500 e... Oh, vou achar mais complexo pra vocês verem. Então, se eu tenho 10 portas, né, 100 a 110, ela vai traduzir pra 550 a 560. Eu acho que ficou bem diferenciado pra gente poder ver. E adicionei, e ele chamava até chegar sem espírito. Tá aqui. Então, a porta de 100 a 110 que entrar, vai pra porta 500, 50 a 560. Pro IP 100. Simples assim. Então, qualquer tipo de aquisição que tiver, eu vou restruir isso aqui, porque já estou com vocês aqui, então, próximo comentário. Qualquer porta que entrar na 160 e 10, vai passar pra 550 a 560 daquele IP que eu selecionei. Se vocês não têm muita prática em trabalhar com portas, lembrem-se só de uma coisa. Existem portas reservadas no sistema, tá? Os números mais baixos são reservados. Então, o que acontece é... Dá uma olhada lá, bem assim. Reserve de portas. List. Pode ser list também. E vocês vão conseguir começar a ver, a olhar quais são as portas reservadas que existem na internet, pra você não usar nenhum, pra não chocar, pra não ter problema. Porque se, por exemplo, aqui é SSH 22, e eu coloco outro serviço pra rodar aqui, vai dar problema com o meu SSH. Entendeu? Então, são as portas reservadas no sistema, né? Só. Até a 1080 tem porta, pra cima de 1080 não. Então, por isso que eu só escolho porta alta, pra não ter problema nenhum de chocar com isso aqui. Beleza? E o cara, por exemplo, que desenvolveu o Grafana, ele escolheu a porta 3000. Vem pro padrão 1. Nesse caso, 3000. E o resto eu mudei. Por exemplo, no Beach Warden, que tá aqui, né? Na porta 950, da minha rede, eu atuo a absorção. Supondo, que eu estivesse fora de casa, e vocês não vão ver que vai tá borrado aqui agora, e coloco o botão com o meu DNS, ele abre do mesmo jeito. Viram aí? Eu não vou mostrar, vocês não vão ver, obviamente, porque eu não quero que ninguém saiba qual é o DNS que tá escolhendo por isso aqui. Se você achar o IP bom, legal, fodão. Mas, agora eu tô usando o meu DNS, não tem número de IP aqui, que tá borrado, vocês não tão vendo, tá? Então, se eu tivesse fora da minha Wi-Fi, eu acessaria isso aqui, acessaria do mesmo jeito. Já fiz testes. O meu celular tá configurado no programa aqui, e mesmo o 4G funciona, por exemplo. Então, isso é assim que se faz com o port forging, tá? Obviamente, a interface do seu molde aqui pode ser um pouco diferente da minha, ou muito diferente, pode não tá dentro de application, pode... Mas, muito provavelmente, vai chamar port forging, ou se estiver traduzido em caminhamento de portas. Creio eu que a tradução seja essa. Se eu só comentar você, ele sempre traduzir de uma maneira mais bonita, ou sei lá, enfim. Procurem por isso no seu molde, e dentro do seu molde vocês fazem esse encaminhamento de portas. Por isso eu disse que o vídeo era um pouco teórico. E... Você pega a teoria disso aqui e aplica pra sua situação, pro serviço que você quer, pro IP que você quer, pra porta que você quer, na interface do seu molde, ou do Thiago. Certo? Bom, espero ter usado vocês, espero que tenham gostado disso aí, e até a próxima.